Na roça de A Fazenda 15, Cesar Black, Cali Fonseca e Camila Simeone estão em um duelo emocionante. Estes três participantes foram oficialmente definidos após a impressionante vitória de Lucas Souza na prova do Fazendeiro realizada na quarta-feira, dia 25. Nesta prova, apenas Cali, Lucas e Simeone tiveram a oportunidade de competir pelo cobiçado chapéu de mandachuva da sede. Cesar Black, infelizmente, não pôde participar, uma vez que foi vetado da competição. Na área de provas, a apresentadora Adriane Galisteu explicou minuciosamente como a atividade da semana se desenrolaria. Com os olhos vendados, os três roceiros tiveram que procurar no interior de um tanque de feno duas peças de metal que, quando unidas, formavam uma chave. Após a conclusão dessa etapa, eles puderam finalmente retirar as vendas e avançar para a próxima fase da prova. Na segunda fase da competição, eles foram desafiados a abrir uma caixa que continha uma pá. Essa pá deveria ser utilizada em um tanque de areia. Os participantes tinham a tarefa de cavar em busca de agulhas, que posteriormente deveriam ser cuidadosamente dispostas em um painel. O vencedor seria aquele que completasse a atividade no menor tempo. Lucas se destacou como o mais ágil na prova, garantindo sua permanência na casa e ainda conquistando o direito de indicar um adversário para a próxima roça. A Adriane Galisteu parabenizou o vencedor, elogiando a força e a determinação das participantes femininas. Parabéns, Lucas! As meninas foram fortes e firmes, mas não deu. Agora a decisão está nas mãos do público. De acordo com a parcial do UOL, atualizada às 1h45, Camila Simeone é a participante que até o momento deve deixar o programa na próxima quinta-feira, dia 26, com 14,28% dos votos. Cali é a favorita para permanecer no reality, com 54,71% de apoio, seguida por César, que conta com 31,01% dos votos. Por fim, de acordo com a parcial do Votalhada, atualizada às 1h, Camila Simeone também aparece como eliminada, com 9,45% dos votos. César lidera com 32,22%, enquanto Cali está na frente com 58,33% dos votos. A decisão final será tomada pelo público e promete ser emocionante.